Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha. Galerinha, esse é o mais 3 rostinho aqui, galera. Ó, esse aqui, vou tá pegando aqui, beleza? Vamos ver se eu consigo. Não consegui, galera. Tá tudo bugado hoje. Esse aqui, não consegui. Galera, vou tá deixando o link aí, galera. Aí vocês tentam pegar, beleza? Galera, vou deixar o link desses 3 itens aqui, certo? Ó, desse, desse e desse, certo galera? E vai tá no comentário fixado na descrição do vídeo, beleza? Galerinha, que gostou do vídeo, deixa o like. Galera, não esquece de deixar o like aí pra ajudar o Japinha, beleza? Vai lá, pega o seu item, fala pra mim se você pegou ou não pegou, beleza? Cara, então é isso. Vou nessa. Fui a de hoje e tchau!